Doutor Pintacilgo e seus voos pelo Judiciário É muito grande o volume de serviço que tramita na comarca de Sacramento, para ficar somente dois juízes. Aqui seria necessário para ter uma movimentação normal, e um fluxo normal de entrada e saída de processo, ou seja, de julgamentos mais rápidos, seria necessário que houvesse quatro juízes. Eu acredito numa lei íntegra, certo? E nos juízes competentes também. Então, eu creio assim, que nesse país tem que haver justiça. Eu, na década de 70, fazia uma média de cinco juízes por semana, entre Sacramento, Pedregulho, Beraba. O grande volume de crimes que se comete em Sacramento, como de resto, quase em toda parte do Brasil, nas cidades financeiramente melhor classificadas, é na área de drogas, tráfico e furto. Esse é o maior volume de crime que se dá aqui. 90% dos réus presos é droga. Gasta-se com policiamento, gasta-se com guarda de presídio, gasta-se com alimentação, mas não se gasta um centavo com a reeducação do preso, que é o que precisa ser feito. Eu sinto, às vezes, um pouco de dificuldade com apoio político. Aqui na comarca não existe um planejamento para a colocação do menor infrator, tanto em meio aberto como na internação, no meio fechado. Então, nós buscamos sempre, junto ao município, esse apoio que é imprescindível para estar organizando essas medidas, justamente para dar uma resposta melhor para a população. Dentro dessa área também está, em vias de ser implantada, a APAC, que é um sistema prisional diferenciado. O preso tem a própria responsabilidade, desenvolve vários trabalhos, tem aulas. É um sistema bem diferenciado para a recuperação do indivíduo. Isso, melhorou. Ai, tudo. O ambiente, o local que a gente trabalha, tudo. Na comarca, uns 9 mil, 8 mil e pouco, 9 mil processos, de modo geral. Matéria cível, há uma gama, uma diversidade enorme. Alimentos, separação, briga de vizinhos também, existe muito. Isso, questões afetas, principalmente, ao juizado especial. E no criminal, infelizmente, muito tráfico de drogas. A pessoa usa a droga e começa a furtar e cometer outros delitos mais graves. Temos funcionários eficientes, né? As juízas são ótimas, são imparciais e buscam dar todo o trâmite processual, né? De acordo com o que manda a lei. Péssimo. Depois, está caminhando para ficar bom. É uma vara mista, é cível, criminal e da infância e juventude. Está organizada. Sinto, assim, uma necessidade, talvez, da sociedade, de modo geral, se interar mais das questões do judiciário. Por exemplo, a questão do comissariado de menores, que é um trabalho voluntário, não é simples. Está tendo uma resposta um pouco lenta, mas estamos conseguindo alguma coisa, sim. Aí, vocês seguem direto, passam lá de baixo daquele campo limpo, lá assim, e seguem para lá. Aí, lá adiante, lá chegando na gruta, tem uma estrada que vai e vocês viram, assim. Asfaltado. O pessoal tem um coração muito grande, de modo geral. São pessoas espiritualizadas, pessoas de coração bom, que recebem os outros muito bem. A população tem esse respaldo. Então, é uma cidade muito acolhedora, muito boa. As pessoas vivem muito bem, tem uma qualidade de vida muito boa aqui. A justiça é uma coisa interessante. Ela é boa para cada cidadão quando um interesse seu, um direito seu, é satisfeito. Mas, como advogado, tenho que entender que a justiça é sempre boa. Não é dependendo daquele que aplica a lei, não. É dependendo exatamente do respeito que o cidadão tenha no cumprimento da lei. Será que eu tenho O que você conhece? O que você está sendo? Se, 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 mas, todos!